Cinco e meia da madrugada, nossa equipe já está nas ruas aqui da capital maranhense, nesta semana, está aí quase começando o carnaval. Olha só a quantidade de viaturas da Polícia Militar aqui. Essa aqui é do grupo Tático Móvel, do 8º BPM. Mais atrás, tem a viatura da Companhia da Polícia Rodoviária Estadual. Essa viatura veio para cá para fazer um teste de Bafonga, Companhia da Polícia Rodoviária Federal de Maranhense. A gente vai mostrar o que está acontecendo aqui para você ter uma ideia. A Polícia Militar foi avisada com uma pessoa embriagada, dirigindo um automóvel nesta região do Calhau, aqui na rotatória que dá acesso exatamente ao quartel da Polícia Militar, a rotatória do quartel da Pemba. A pessoa foi presa, está aqui detida, identificada como o vivo de Ribamar Borges Vieira, filho, está aqui, está em pé, com muita dificuldade. Os policiais estão aqui tentando fazer o teste do Bafonga, mas não conseguem fazer o que ele não quer fazer. O carro foi parado. O carro é isso aí? É isso aí, eu quero saber se foi roubado ou não, porque eu tenho que fazer. Hein? Porque eu vou fazer a vistoria. A vistoria. Você está vindo de onde? Justamente. Eu? É. Eu estou vindo de uma bebedeira. Bebeu bem? Sim, pai. E tu? Tu está trabalhando, eu sei. Agora a questão é a seguinte, a questão é que você não pode debochar do militar, de um cara que sai para trabalhar, que passa o dia todinho para beber. Aí para chegar agora, mano adessa, ser abordado. Estava bebendo? Estava bebendo aonde? Tu sabe quem é Rivo? Tu não sabe nem quem é Rivo, rapaz. Quem é? Rivo é quem paga imposto. Então vamos parar por aí. Agora eu te pergunto o seguinte, pergunto o seguinte, você está vindo de onde? Eu, bêbado, falei meu carro bem aqui, o carro mais chegou aqui e disse o seguinte, rapaz, eu estou aqui. Eu cheguei e disse assim, rapaz, meu carro está bem aqui. E meu carro está pago em 2016. Está dirigindo bêbado, não é um risco, não? Pô, que coisa linda, está dirigindo, falando isso, né? Faz essa palhaçada pra ti. Pois é, essa é a situação. A tristeza, né? Você mostrar um vídeo disso, no momento que antecede o Carnaval, ele fez o teste da Forna, ele recusou, mas aí é comprovadamente, né? Comprar, compradar, 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 eu paguei, foi à vista. 16 mil, tá, tá, tá,